Oi, meus cipocos. Ei, vamos de carta aberta. Olha o pouquinho, olha o pouquinho aqui da história da mulher. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de Joana, uma mulher que tem 55 anos e vive como tivesse 20. Está vivendo tudo que ela pode viver. Joana, ela se casou muito cedo. No seu primeiro casamento, o seu marido gostava muito de festa e nem tão pouco de trabalhar. Aí, tipo assim, se casaram, ele trabalhava uma semana, na outra não. Aquele povo que não tem compromisso com nada. Então, ela engravidou. E o que ele fazia? Ia almoçar na casa da mãe, se alimentava. Quando chegava em casa, estava sem fome e a mulher falava, não tem nada para a gente comer. Aí, ele dizia, dá-te aos poucos. Porque nós mulheres, a gente sempre acredita na mudança do outro, né? Aí, ele foi arranjar um outro emprego, ela dizendo aqui. Aqui, olha. Arranjou um outro emprego. Aí, durou um ano. Mudou, né? Aí, ela foi... Aí, ele foi e disse... Vamos... Aí, ele começou a trabalhar, né? Ele disse assim... Atação nos dois. Vamos fazer filho. Eu amo criança. Pronto. Ela engravidou. Uhum. Aí, só que esse homem mudou. Ele só queria estar dentro de casa. Canseteia a fome na casa da mãe. Comia. E ela precisava de se alimentar. Ela precisava do marido, né? Aí, ela foi reclamar, né? Foi dizer que quando ela se casou, ela tinha planos de ser feliz para sempre. Do marido que ajudasse a fazer. Do marido trabalhador. Aí, ele foi e disse o quê? Que ela quisesse que ela fosse trabalhar. Porque ela não era aleijada. Mas, só como ela estava prena, né? Aí, foi. Passou nove meses. Pariu. E... Ele... Ela foi e disse assim... Eu acho melhor a gente se separar. Porque, já que eu trabalho. Já que você não gosta de trabalhar. A gente tem uma filha. E, nossa filha precisa de coisas. Aí, ele foi. Numa boa. Achou tranquilo e favorável para ele, né? Sair fora de um casamento. E, pronto. Aí, ela foi trabalhar. Botou a criança na creche, numa escola. E foi viver a vida dela, né? Trabalhar. A criança foi completando um ano, dois anos. Três anos. E, ela foi conhecer uma pessoa. Aí, ela disse... Vou me permitir viver essa história. Aí, esse rapaz, ela disse assim... Que esse rapaz, ele gostava de trabalhar. Era um caba... Um caba carinhoso. Um caba... Que tinha tudo para dar certo. Tinha horário para pegar no trabalho. Mas, não tem horário para sair. Tinha um compromisso. Fazia feira. E tinha um carinho muito grande pela filha dela, né? Ela disse que ele era muito carinhoso com a menina. Então, ela disse... Agora, eu ganhei na loteria. Aí, passou-se dois anos. Vamos fazer um filho? Bora fazer um filho? Ela disse... Já que ele é tão carinhoso com a minha filha... Imagina com o filho nosso. A gente não conhece o outro, né? Ela foi engravidou. Teve um menino, né? O menino chorou da família. Então, ele foi botando a filha dela no arquivo morto. Foi... Não dando mais carinho. Não dando atenção. E, toda vez que a criança chegava perto... Ele ficava frio. Não sabia retribuir. E, nem tão pouco, fazer carinho na criança. Mas, é difícil, né? Para a mãe ver uma coisa dessas. Misericórdia. Aí, ela foi e disse... Ela disse... Não, isso é normal. Porque, ele chegou... O bebezinho tem que dar carinho. Só que o menino fez um ano, dois anos. E, a menina foi... Toda vez, se botando no arquivo morto. Aí, a menina foi e reclamou. Mãe... Agora, deve estar de chorar. Mas, eu não vou chorar. Mãe, eu queria saber se eu fiz alguma coisa de errado com o pai. Porque, ele não dá mais carinho a mim. Ele só dá carinho a meu irmão. Ela ficou com um nó na garganta, né? E, ela disse assim que... Ô, minha filha, não. Que, seu pai tá cansado. Tá estressado. Aí, ele só tem só esse tempinho. Aí, ela foi e disse assim... Só tem esse tempinho. Aí, a mãe foi chamada na escola, né? E perguntou... A diretora disse... Tá acontecendo alguma coisa, mãe, em casa? Que a sua filha sempre tirou nota boa. Sempre foi brincalhona. Sempre brincou com as crianças. E, hoje, ela é uma aluna que não tira nota boa. E, que também, ela não tem mais amiguinho. Ela sabe... Na hora do intervalo do recreio... Ela fica sentadazinha, quietinha. Aí, a mãe disse assim... Não! Aí, depois, ela parou um pouquinho, né? E, refletiu. Aí, ela foi e contou a história pra... Pra diretora. Não, é por causa que... Lá em casa, depois que eu tive... Aí, disse o nome do filho dela, né? O meu marido foi... E, parou de dar carinho e atenção. Aí, a diretora foi e conversou com ela. Disse assim, olha... Que, às vezes, as nossas escolhas prejudicam nossos filhos. Que, por que foi que mudou? Conversasse com ele. Se ele queria realmente estar nesse casamento. Se ele poderia administrar as emoções. Porque a criança não entende por que a mudança. Já que ele era um pai tão carinhoso. Então, pra onde era com a criança? A criança chamava ele de pai. E, por que foi que mudou? Depois que nasceu um filho, né? Deles dois. Aí, ela chegou em casa e conversou com ele no offline, né? Longe das crianças. Aí, ele foi assim... Que ele não tinha nenhuma obrigação de dar carinho ao filho dos outros. Que não foi ele que pariu. Então, quem pariu que já dava de comida. A mãe chorou. Aí, disse, tá certo. Aí, ela tentou empurrar mais um tempinho esse casamento, né? Esperou mais um pouquinho. Aí, depois, ela foi procurar ajuda. Ela disse, não. Não é isso que eu quero pra minha filha, não. Pra meus filhos, não. Aí, ela foi, disse, que pegou. Deixou o filho da mãe. Chegou assim, conversou com ele. Aí, disse assim... Tô pensando em se separar. Aí, ele foi e disse... Por que tá tão bom? Aí, ela foi e disse... Tá bom pra você. Porque, quando ele foi morar junto... O que eu mais amei você... O que eu mais me apaixonei por você... Foi o carinho e a atenção que você tem comigo e com minha filha. Hoje em dia, você não dá carinho à minha filha. Você não sai com ela. Você simplesmente ignora ela. Então, acho que eu, como mãe... A minha obrigação é de proteger e ensinar a minha filha o valor dela. Aí, ele foi e disse assim... É, você pode fazer o que você quiser, mas meu filho vai comigo. Ela disse... Não. O meu amor... Cabe os dois. E eu posso trabalhar, sustentar eles dois. Aí, ele foi e disse assim... Que... É... Que filho, quando crescesse... Ia dar um mortal combate. Uma voadora nela. E que ia estar jogando a vida dela fora por causa de uma filha. Uma filha. Aí, ela disse assim... É, pois eu vou pagar esse preço. Eu vou... Vou trabalhar e vou criar meus dois filhos. Aí, ele foi e disse assim pra ela... Ah, pois saiba... Que homem nenhum vai querer você. Uma mulher com dois filhos, mas com pais diferentes... Vai logo julgar. Eita. Ela disse que engoliu o seco. E mandou ele pra ponte. Que caiu. Pronto. Começou a trabalhar. Botou os meninos... As crianças na creche. Quando chegava cansada em casa, ela dizia... Chegava cansada em casa. E ia brincar com as crianças. Igual. Brincava de pular, de fazer carinho. E essa criança começou... A menina começou a tirar notas boas na escola. Começou a se relacionar com as crianças. E voltou a sorrir. E ela fez um juramento pra ela mesma. Ela disse que hoje... Ela tem 55 anos. E nunca mais botou homem dentro da casa dela. Porque ela disse que... Qualquer pessoa que queira diminuir... As pessoas que ela ama não é digno de estar perto dela. Estão no peito. Aí, ela foi. Criou os filhos. Os filhos hoje são... Então, são casados. Já tem netos. Netos. E ela disse que é a mulher mais feliz do mundo. Não impede dela ir pro forró dela. Não impede dela dançar, dela trabalhar e de sorrir. E sem falar que a retribuição que ela tem dos filhos... Por tomar uma decisão sábia... De assumir o papel de ser uma mãe. De ser um pai. De ser a professora. Porque a gente é mãe. A gente é professora. A gente é pai. A gente é mãe. A gente é amiga. A gente... A gente é um tudo. Então, ela disse que hoje... Ela é a mulher mais feliz do mundo. Por quê? Tudo que ela plantou... Ela acolheu. Ela disse que os filhos dela demonstram... Esse carinho. Demonstra com... Sabe? Tipo assim... Acolhe a mãe como se fosse um bebê. Mãe, a senhora vai pro forró. O que é que eu levo a senhora? O que é que eu vou buscar? Ela disse que o Ger e a Nora também tratam ela com muito carinho. E ela disse que em nenhum momento... Ela se arrependeu de estar abrindo mão desse casamento. Aí, ou seja... Aí eu perguntei a ela. Eu disse assim... E seus ex? Como é que eles estão? Aí ela disse... Todos os dois estão atrás de uma mulher... Que aceite eles mudando de mulheres direto... E que aceite eles excluindo pessoas especiais da vida. Aí eu disse... E a ponte está só, né? Ela disse... Eles não encontraram ninguém e nem vivem feliz. E aí eu falei... E os filhos têm acesso aos pais? Tem. Estes são meus filhos... Que dependendo de qualquer coisa do relacionamento ter dado certo com eles... Eles continuam sendo pais. Aí, ou seja... Nós temos o poder de modificar o sentimento das pessoas. A gente tem o poder de escolher abraçar ou odiar. Então, a gente abraça. A gente ame. E eu disse a ela... Que ela pode ter certeza que ela fez a filha dela uma grande mulher. Porque ela mostrou o valor que uma mulher tem quando quer ser mulher. Não abre mão da sua felicidade. Não abre mão dos seus filhos. Não abre mão de viver os seus conteúdos. Então, essa é a história de Joana... Que passou pelos dois casamentos. Que teve... Não foi amada. Não foi respeitada. Foi excluída. Mas ela disse que normalmente ela esqueceu. Que ela é mulher e que ela é foda. Então, que a gente siga como exemplo a história de Joana. A história de Paula. A história de Maria. E várias outras histórias que vão vir por aí. Tá certo? E torço grata a vocês pelo carinho que vocês têm. Pela confiança que vocês têm de contar as suas histórias. E pode mandar, minha filha. Eu tô aqui disponível para nós compartilhar e aprender. Tem histórias tristes. Tem histórias de pessoas que não se saíram bem. Tem histórias de pessoas que se afundaram. Mas tudo é um aprendizado. Então, para o alto e avante.